Obrigado MTB Iniciante Volta a São Francisco 2020, edição MTB Iniciante Prova 19 de dezembro São Francisco de Itabapuana RJ Se liga aí que o pau vai quebrar Corrida MTB ao vivo Iniciante São Francisco de Itabapuana 19 de dezembro 2020 Caiu? Ai Sueli caiu Bora Sueli Bora Sueli Por que Sueli? Vai que conta Vai? Calma aí Vai não Vai 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 Segura aqui Vamos lá Aqui Vai 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 E aí Atleta Johnny Mota escapado De 26, botando Moral das 29 Segundo e terceiro buscando Mas já abriu uma vantagem boa Johnny Mota lá na frente Caramba, pega lá, pega lá O pelotão afunilou bastante Johnny Mota lá em primeiro Paulo André em terceiro Rapaz de coelho no coelho, rapaz de vez Isso aí, isso aí Pega água Tá, entra aqui, entra aqui Vai, acelera, acelera, acelera Tem que perguntar lá quando que é a última volta Já estamos partindo pra Seis ou sete voltas Me perdi na vantagem de volta Segundo e terceiro colocado Primeiro tá na frente escapado Vou tentar mostrar o pelotão um pouquinho também Agora a gente tem uma partezinha aqui Quase que um XCO Uma descidinha Depois a subida Que é a parte mais difícil do percurso Descidinha de pedra Pode gostar lá na subida Vai lá, vai lá Preto tentando atacar agora Paulo André Paulo André vigiando Vambora Daniel Para não, para não Continua, mantém, mantém Mantém pegado, vambora Deixa ele, deixa ele As canas, rapaz Nós estamos de bróis Vai passar no buraco Vai pé, vai pé Falando ainda na acelerada Agora Primeiro tá perdendo força Segundo e terceiro estão encostando Tá bom, tá bom Vai que pega, vai que pega Parou, parou Revesa esses dois aí pra pegar Pode revezar mais rápido Primeiro tá lá na frente Segundo e terceiro tentando buscar Parece que o primeiro deu uma cansada Segundo e terceiro colocado Segundo e terceiro colocado Volta São Francisco Edição MTB 2020 Canal Ciclismo Raiz Corrida parece que tá ficando emocionante Primeiro lugar tá Escapado Mas tá parecendo que tá perdendo as forças Segundo e terceiro estão encostando Estamos entrando nessa parte agora Tá na descida Um XCO Quase um XCO Uma descidinha de pedra Tá parecendo que vai pegar Tá parecendo que vai pegar Segundo e terceiro estão encostando Paulo André tá fazendo força Dionim já perdeu as forças Paulo André tá atacando Paulo André abrindo De preto tá ficando pra trás Corrida tá ficando boa Paulo André tá pegando Dionim Vai, 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 vai Para não, para não Corrida tá ficando boa Primeiro, segundo e terceiro Encostando no primeiro Aqui tem um joelho Paulo André pegou Tá abrindo Terceiro tá deixando abrir Agora essa parte é contravento Corrida tá ficando boa Agora, gira a perna, gira a perna Tá marcha pesada Primeiro, segundo e segundo Estão abrindo Terceiro tá ficando Um pouquinho pra trás Então vamos passar Na linha de chegada agora Se o primeiro e segundo Já for embora Paulo André e Dionim Primeiro, segundo Estou lá na frente Corrida tá ficando boa Vai, passa, passa aí Passa aí Agora, gira a perna, gira a perna Primeiro e segundo Estou escapado agora Da mesma equipe Primeiro e segundo Escapado da equipe Team Master Paulo André e Dionim Dionim de 26 Paulo André de 29 Paulo André fazendo força Vambora, vambora Paulo André Faz força não Pega o capo, Paulo André O terceiro ficou pra trás Acho que não pega mais Vambora, vambora Só vocês dois Paulo André Isso aí, gira as pernas Gira as pernas Vambora, pega mais não Pega mais não Pega mais não Encosta do lado Pega mais não Primeiro e segundo Pega e Dionim na frente Agora é só definir primeiro e segundo Isso aqui é a parte mais dura Trechinho de morro Estrada apertada Vai que não pega mais não Pega mais não Mantenha o ritmo Bota do lado aí Deixa o rodovo passar Vai, vai Deixa eu botar do lado aí Aqui, bota do lado Segura, segura Primeiro e segundo Escapado Paulo André puxando o pelotão Johnny Mota em segundo O terceiro já abriu Já ficou pra trás Primeiro e segundo Definido Atleta do Betmaster Paulo André de vinte e nove Johnny de vinte e seis Pau quebrando de quina Terceiro já ficou pra trás Corrida definida Corrida definida Só falta saber quem é o primeiro Segundo agora Johnny Mota e Paulo André Berto escapado Segundo já fitou pra trás Pelotão esfarelou Pau quebrando de quina Vamos ver o que define os dois aí Se vai ser para ou ímpar Se vai ser caro coroço Pau vai quebrar Equipe Timacha na frente Liderando a prova Última volta Santa Johnny Mota cansada Paulo André abrindo sozinho Final da corrida Paulo André vai dar uma volta No pelotão Posta lá Paulo André vai dar uma volta No pelotão Vai ganhar a corrida Andou muito Andou muito Paulo André Vai ganhar a corrida Escapado Primeira corrida dele Primeira vitória Tá de parabéns Paulo André Berto Vai, vai, acelera Acelera, acelera Ganhando escapado A corrida Paulo André Primeira corrida dele Primeira vitória Primeira vitória Primeira vitória Primeira vitória Primeira vitória Paulo André Volta São Francisco Estreante 2020 Vai ganhar Paulo André A vitória dele Para aqui, para aqui Chegando agora Segundo colocado Esprimto vai cair Segundo colocado Atleta Johnny Quarto colocado Briga agora Júnior Bailão Chegando para fechar A quinta colocação Ali o Bailão Mandou muito Prova finalizada Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Curte, compartilha E se não é inscrito no canal Se inscreve aí Me diz o que vocês acharam Da corrida De MTB Raiz Aqui em São Francisco Tabapuã Na RJ Falou Valeu